Toda hora é hora de agradecer a Deus Pelo dom da vida que Ele nos deu Toda hora é hora de agradecer a Deus Por nossa família que Ele nos deu É tão bom com saúde acordar E com força para enfrentar Os obstáculos do dia a dia Esbanjando bom humor e alegria Toda hora é hora de agradecer a Deus Pelos bons amigos que Ele nos deu Toda hora é hora de agradecer a Deus Pelo amor que Ele nos deu Deus nos deu a liberdade de escolher E o livre arbítrio para viver Inclusive deu a vida do Seu Filho Jesus Que nos livrou do pecado ao morrer na cruz Toda hora é hora de agradecer a Deus Pelo dom da vida que Ele nos deu Toda hora é hora de agradecer a Deus Por tudo que Ele nos deu